Terra abençoada, cheia de graça, porque Deus diz assim Esta é a beleza da natureza, chamada Icabuí Sol irradiante, mar deslubrante, emocionando gerações Pobo iluminado, céu estrelado, apaixonando corações Nasci em cada canto, o meu encanto de viver neste lugar É minha cidade, que felicidade de cantar, de cantar, de cantar Icabuí, medo-se lá Icabuí, sempre te amar Icabuí, medo-se lá Terra abençoada, cheia de graça, porque Deus diz assim Esta é a beleza da natureza, chamada Icabuí Sol irradiante, mar deslubrante, emocionando gerações Pobo iluminado, céu estrelado, apaixonando corações Nasci em cada canto, o meu encanto de viver neste lugar É minha cidade, que felicidade de cantar, de cantar, de cantar Icabuí, medo-se lá Icabuí, sempre te amar Icabuí, medo-se lá Icabuí, sempre te amar Icabuí, sempre te amar Icabuí, medo-se lá Obrigado.